Você vai preparar um grupo de alunos ou uma turma especial para o Brasil Ride 2020? Você tem alguma coisa nesse sentido? Já pensou em algo assim ou ainda está cedo demais? Sim, inclusive já tem atletas me procurando para o treinamento já para 2020. E eu até pensei em criar um grupo específico de treinamento, fazer essa turma específica para o Brasil Ride. De vez em quando fazer uns treinos coletivos com eles, criar alguns vídeos com dicas da prova para a galera ir se interando e chegar lá mais bem preparada para isso também. Você teve uma experiência bacana esse ano que você mandou uma galera para Portugal, uns 15 alunos de uma vez só, que deu certo também. Com certeza, foi muito legal o Portugal.